55 anos do golpe militar acontecido em 1964. Este é o nosso tema, uma breve conversa com Alany Cardoso. Alany Cardoso, meu companheiro, amigo e irmão, com o qual eu milito já desde 1972. Sempre atuamos juntos na clandestinidade, estivemos juntos na prisão. Alany cumpriu quatro anos e meio de cadeia no período do regime militar. E agora que o presidente da república conclama as unidades militares, que até reagiram e não vão fazer como ele pediu, comemorem este acontecimento nefasto da história do Brasil, mais do que oportuno, uma breve conversa com Alany, que é um dos resistentes à ditadura. Hoje, passados 55 anos, como é que você vê a resistência em favor da democracia pelas novas gerações? Nós sofremos uma, na última grande batalha política e eleitoral no país, uma grande derrota. Uma derrota eleitoral, uma derrota política, de certo sentido, uma derrota cultural e uma derrota ideológica, que foi a vitória da ultradireita com a eleição de Bolsonaro, presidente da república. Momentaneamente, parece que a gente atravessa uma situação de muita dificuldade, só que as contradições do governo são muito flagrantes. Eles não completaram ainda nem 100 dias de governo e já revelam muitas contradições. Portanto, a resistência vai se desenvolvendo, de certa forma, numa tomada de consciência mais geral. Claro que o baque da derrota é grande, mas a gente vai encontrando já elementos de resistência marcantes. A gente assistiu, nesses últimos dias, muitas manifestações, desde a irreverência do nosso povo no Carnaval, que protestou de maneira contundente, ao ato significativo que nós comemoramos, nos 97 anos do nosso partido, na segunda-feira passada, um ato vibrante, um ato participativo, com muita representatividade. Então, a gente vai sentindo que a resistência tente a crescer com mais rapidez do que muitos poderiam esperar de que isso ocorresse nessas condições. Apesar da derrota que nós sofremos em outubro e da eleição de um presidente da república assumidamente de extrema direita, você considera que não há ambiente social no país para um novo regime autoritário? Na verdade, o desejo deles era implantar um regime dessa natureza. Mas não tem ambiente que facilite isso. A resistência do nosso povo à ditadura, que durou 21 longos anos, desenvolveu uma consciência de que esse tipo de regime, tão pernicioso ao país, ao povo, à cultura, às mudanças que nós precisamos realizar e transformar nossa terra num grande país próximo, desenvolvido, não tem ambiente, não tem base material mais real na população para a implantação e volta de um regime dessa natureza. Eu tenho a impressão que nós vamos resistir muito. E eu quero crer, Anani, minha gente que nos escuta agora e nos vê, eu quero crer que nós todos, inclusive vocês, jovens militantes de agora, nós temos uma contribuição também a dar para reforçar essa consciência democrática em nosso povo, que é recuperar a história recente. A ministra Damares anunciou uma comissão de inquérito para rever todo o trabalho feito pela Comissão Nacional da Amnistia, ou seja, uma tentativa de apagar a memória de um período tão nefasto da vida do país. Certa vez, eu fui chamado a fazer uma palestra sobre o período do regime militar para concluir-se de história da Universidade Católica. Pois bem, Anani, na plateia tinha uma moça que a partir de um certo instante foi se emocionando e chorou muito. E ao terminar o debate, eu perguntei se ela tinha algum parente envolvido entre as vítimas da ditadura. E ela me respondeu, não, eu estou chorando porque estou concluindo o curso de história e não sabia quase nada disso. Então eu penso que nós temos uma contribuição a dar ao esclarecer. Eu aqui faço um registro. Com a Anani, eu e todos os militantes do PCVB, nós sempre temos aprendido a lição da confiança em nosso povo, da persistência, da perseverança em nossa luta. Este é o momento de reavivarmos cada vez mais esse sentimento que não é só nosso de militantes comunistas, é de todos os democratas consequentes, todos aqueles que lutam pelo bem do povo, pela soberania do país, pela liberdade. Penso que nós temos que nos dar as mãos e compartilharmos cada vez mais esse sentimento. se pudesse resumir numa fala para novas gerações de lutadores, uma palavra de ordem, uma indicação, uma voz de alento, o que você diria? Olha só, Luciano, nós já vamos nessa caminhada há muito tempo. Há mais de 50 anos. Mais de 50 anos que a gente sonha com um Brasil diferente. Mais de 50 anos, nós. Que o nosso partido acabou de fazer em 97 anos. Nós temos mais de 50 anos de militância. Esses anos mais recentes, de 72 para cá, juntos, como você destacou, cotidianamente, na clandestinidade, nas torturas, nas prisões, quando ganhamos a liberdade, assumimos nossos postos para levar adiante essas bandeiras de lutar pela realização do nosso povo. Então, os lutadores de agora, eu espero o seguinte, que confiem no povo, que acreditem na liberdade, acreditem na justiça e na democracia. Esse é o sentimento que deva mover todos aqueles que sonham com o Brasil próximo, democrático, de liberdade e que construam as bases materiais para o socialismo. E o caminho disso é uma grande frente ampla para isolar o governo de Bolsonaro, acumular força e a gente abrir caminho para dias melhores em nossa terra e que ditaduras não se repitam mais. Que esse passado não volte. Que nosso povo tenha que conviver com essa experiência dolorosa que marcou 21 longos anos de sofrimento de nossa gente, de falta de liberdade e perseguição do nosso povo, de limitações no desenvolvimento de nossa pátria. Qualquer que seja a corrente política a qual você pertence ou que não pertence a corrente política nenhuma, junte-se a nós. Ou seja, inscreva-se aqui em nosso canal e continue nos assistindo e debatendo conosco essas ideias. Com Anani Cardoso, com todos aqueles que lutam pela liberdade e pela soberania do país, estejamos sempre juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho